Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão e este é o Mulher Real, um programa feito para você que tem dedicado a sua vida a amar ao Senhor e amar quem Ele ama. Não saia daí, o nosso programa já está no ar. A vida é sempre uma surpresa. Como ela vai ser para nós, só Deus sabe. Mas uma coisa sabemos, a nossa família vem em primeiro lugar. É o primeiro ministério. Nascemos e crescemos com aquelas pessoas com as quais aprendemos a ser uma unidade. Os laços construídos entre pais, filhos e irmãos são mais fortes, inclusive, que a morte. Hoje vamos ouvir uma história linda de amor. Uma mulher que acompanhou sua irmã do diagnóstico de um câncer até o seu último dia aqui na Terra. E saber com qual expectativa ela aguarda por esse reencontro na eternidade. Vamos ouvir sobre a superação do luto e ensinamentos que as pessoas que amamos deixam e duram para toda a vida. Quem vai compartilhar essa linda história conosco é a Rita Magalhães. Muito obrigada, Rita, por estar aqui conosco. É um prazer estar aqui e um privilégio também. Rita, muito obrigada mesmo por abrir seu coração, a sua história. E aqui no programa a gente sempre fala isso, cada história é única, cada jornada é única. Eu tenho certeza que o seu testemunho, a sua jornada, a sua caminhada vai edificar muitas vidas que estão nos assistindo e vai nos assistir. Então eu quero que você tenha liberdade para você ali nos direcionar e mostrar que através de tudo aquilo que Deus tem feito e vai fazer através de você. Amém, amém. É sempre muito bom contar o testemunho, falar de coisas que o Senhor tem feito, porque Ele é maravilhoso. Então para mim é sempre uma alegria poder falar do Senhor e de como Ele é bom com a gente e como Ele é um Pai maravilhoso. Então a minha história é uma história realmente de amor e de superação mesmo, porque o Senhor Ele sempre coloca situações na nossa vida para que a gente aprenda com ela e aprenda aquilo que Ele quer mostrar, que é principalmente o amor. Eu sou uma irmã de oito, a família é bem grande, né? Grandinha, a galerinha lá é grande, nós éramos oito irmãos e a minha mãe, ela praticamente nos criou sozinha, porque meu pai saiu de casa, eu tinha três anos de idade, então já faz 42 anos que ele saiu de casa, então a minha mãe nos criou praticamente sozinha. Uma guerreira. Uma guerreira maravilhosa, eu sou suspeita, sou apaixonada com a minha mãe. E uma coisa que ela sempre nos ensinou, sabe pastora, é crer em Deus. Amém. Confiar que tudo vai passar. Amém. E só o amor dEle não passa. Ela sempre, a vida inteira eu ouvi isso, por mais difícil que a situação pudesse estar, ela sempre falava, confia em Deus, Ele é seu Pai, né? Uma coisa muito forte na nossa criação é que Deus é Pai. Ela sempre falou isso. Mas apesar dessa verdade, muitas vezes, no decorrer da nossa vida, vão acontecendo algumas coisas que a gente vai titubeando na fé. A gente vai deixando de confiar, vai deixando de acreditar que o Senhor sempre tem o melhor. Então, uma coisa que aconteceu comigo foi que na minha juventude, de adolescente para a juventude, me tornando ali jovem, eu tive uma depressão, eu era muito complexada, como muitos jovens são, não acreditam em si mesmo, acham que com ele não vai dar certo, né? O jovem, muitas vezes, tem essa coisa, assim, de achar que não tem saída. E como muitos, né, eu era assim, inclusive, ao ponto de planejar suicídios. É mesmo. Infelizmente, eu passei por isso. Até a minha família não tinha essa ciência, o que é grave, muitas vezes, né? Muito, muito grave. Porque, às vezes, a família não tem essa ciência, que tem um jovem dentro de casa pensando em tirar a própria vida. Sim. Então, eu passei por isso. E, graças a Deus, a palavra do Senhor entrou na minha vida. Amém. Porque, muitas vezes, a gente ouve a palavra do Senhor, mas quando a gente deixa ela entrar, é diferente. Então, eu fui conhecendo a palavra do Senhor, fui me aprofundando, recebi convites, né, para ir na igreja, convites maravilhosos, né, para ir na igreja. E aí, eu fui, comecei a ir na igreja, porque a minha família, a base dela é o catolicismo, né? É um povo muito de fé. Sim. Mas aí, eu fui conhecendo um pouco mais do evangelho, né, e um pouco mais da palavra, né, através de igrejas evangélicas. E ali, o Senhor começou um trabalho, né, um mover na minha vida, muito maravilhoso, onde Ele foi me libertando. E uma coisa maravilhosa que o Senhor tem me ensinado, não vou falar que eu estou pronta, porque ninguém está, né? Estamos em obras. Uma coisa maravilhosa que o Senhor vem me ensinando é que a família é a base. O propósito de Deus começou com uma família, Adão e Eva, né? Sim. E Ele falou, cresceis, multiplicais. Ou seja, o propósito de Deus é família, é o casamento, né, que começa ali uma família através do casamento. Então, o Senhor sempre me falou isso. Quando eu era solteira, eu não tinha muita noção disso. Eu ficava assim, como assim, família? E Deus quer uma família, eu não sou casada, eu não entendia. Mas o Senhor queria que eu me voltasse para a minha família como filha naquele primeiro momento. Filha dele e filha de alguém, que é a minha mãe, a Maria, maravilhosa. E ali eu me voltei ao Senhor e uma das coisas que o Senhor vem me ensinando e foi me ensinando é que eu não tinha muita paciência, né? Jovem, paciente. Quer tudo para ontem, né? Exatamente. Quer as coisas do jeito dele, não pode mexer nas minhas coisas. Cida, chata. Então, eu brigava com meus sobrinhos, né? Jogava tamanco. Oh, meu Deus. Era uma loucura. Que era, né, nova ali na fé, né, cristã, evangélica, né? Digamos assim, que eu já tinha fé e tudo. Mas o Senhor estava me moldando, né? Desde o dia que eu nasci, Ele estava me moldando. Sim. Então, o Senhor me deu aquela palavra em Timóteo que fala que se você não sabe governar a sua casa, como governará a casa de Deus? É verdade. Porque muitas vezes na igreja a gente é bonitinho. Sim. A gente é bonzinho. A gente tem paciência. A gente tem uma aparência, né? E o Senhor falou isso comigo. E aí, eu lembro que eu fui numa padaria, comprei um saco de pipoca e pedi a Ele perdão, entreguei para Ele. Ele ficou me olhando assim. O que aconteceu? Era o Senhor. Já começando ali, trabalhando comigo, a questão da família e da importância. Deus trabalha em detalhes, né, Rita? Muito, né? E muitas vezes, o que acontece? A gente quer sair desse lugar, né? A gente quer sair desse lugar da família, de buscar ser boa para a família, de ser a sua melhor versão para a família. Então, o Senhor começou a trabalhar isso comigo. E aí, veio, infelizmente, o diagnóstico de uma das minhas irmãs. Sim. Que veio assim, abalando a família. E aí, também começou um novo processo de ensino. É. Na minha vida. Sempre vem, né? Uma nova etapa. Por mais difícil que seja, né, Rita? Por mais difícil que a situação seja, infelizmente, era um câncer. E quando se ouve falar câncer, as pessoas já apavoram. Isso. Então, como qualquer outra família, a gente deu aquela desestabilizada, mas o Senhor, o tempo todo, está conosco e nos ensinando. E ali começou um processo de ensino maravilhoso. Terrível, porque nós somos humanos, a gente sente, mas também de um ensino profundo sobre o amor, sobre servir, sobre amar na prática. Porque falar é fácil. Muito fácil falar. Verdade. E, ô Rita, e nesse processo todo aí, é claro que a gente tem pouco tempo para falar, né? E foram anos, né? Foram quatro anos. E dentro disso daí, quando começou esse diagnóstico, como você falou logo aqui no início, vocês já entenderam que começou essa nova etapa? Como você falou assim, já começou novos ensinamentos. Isso já caiu ou foi no processo que você entendeu? Quando eu ouvi a palavra câncer, que minha irmã, ela estava com suspeita ainda de um câncer grave, gravíssimo, nós já ficamos abalados. A coisa já mudou lá em casa. Porque todos nós ficamos tensos. Apesar de crer ainda que Deus poderia estar dando um livramento ali do diagnóstico, né? Mas não, nós teríamos que passar pela fornalha. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que Ele não nos livra da fornalha, mas entra junto. É verdade. Então, muitas vezes a gente pede ao Senhor que nos livre da fornalha, né? Como o Daniel, como os amigos de Daniel viveram ali. Mas, muitas vezes, Ele vai permitir a fornalha, mas entra junto com a gente. E foi o que eu vi, o Senhor cuidou, né? E nos ensinou mais, muito mais sobre o amor nesse período, onde a gente estava ali servindo a minha irmã. Não só eu, né? Como também todos os meus irmãos ali se movimentando em servi-lo. Mas eu, entendendo a palavra, né? Lendo, né? Estudando há alguns anos a palavra de Deus. Não que eu saiba, né? Porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Mas ela se renova, quem sou eu para saber a palavra de Deus totalmente. Mas, entendendo um pouco ali da palavra, eu comecei a ver um processo de Deus. Não só na nossa vida, mas na vida da minha irmã também. Interessante que Deus vai dando sinais, né? Sim. Porque por mais difícil seja essa tempestade, há sinais que Deus está trazendo. Pode ser que, às vezes, não tão rápido a gente entenda. Mas vai como um quebra-cabeça, né? Deus vai montando as peças. Sim, com certeza. E a palavra do Senhor, Jesus mesmo falou, né? O que eu faço agora, só entenderás depois. E ali eu vi um processo muito bonito também na vida da minha irmã. Porque se tinha uma coisa, pastora, que ela não fazia, era murmurar contra Deus. Que forte. Porque muitas vezes, por coisas mínimas, a gente murmura. Sim, a gente murmura tanto. Mulher, então, né? Uma coisa, né? Engordei, estou triste, vou morrer, né? Tudo é que não é uma unha. Não é verdade. Não é merecendo, às vezes, a dor do outro. Sim, sim, claro. Mas nós somos assim, né? Nós somos condicionados a sempre murmurar, primeiro. Sim, desde sempre, né? E a palavra também nos ensina isso, né? Que nós temos isso em nós, de murmurar. Então, é uma coisa muito linda que eu vi na minha irmã, que ela não murmurava contra Deus. Ela poderia reclamar da gente, achar ruim de alguma coisa, de família. Claro. Mas de Deus. E a gente perguntava pra ela, Falando, como é que você está vendo essa situação assim em Deus, né? Como que você vê Deus hoje? Ela falou assim, eu não tenho medo de nada. Porque eu sinto Ele comigo. Eu não sei por que eu fui escolhida pra passar isso. Ela falava assim. Mas eu entendo que Ele está comigo, isso que importa. Então, na fé dela, da maneira dela, ela nos ensinava muito, sabe? Com certeza. E sempre muito bem-humorada. Ela ficou carequinha por causa das quimioterapias, né? Que eram necessárias. Ela colocava lacinho de bebê na cabeça. É mesmo? Carequinha com aquele lacinho de bebê. Gente. E ria. E falava que estava igual o tio Chico da Família Adas. E aquela, né? Muito bem-humorada. Sempre pra cima, né? E até o fim, tá? É. Até o último instante, a minha irmã sempre foi muito bem-humorada, com muita alegria de viver até o último minuto. Porque a última coisa que ela me pediu foi uma Coca-Colinha. Foi tomar um refrigerante e brincou com todo mundo, né? Nós tivemos a oportunidade de ouvi-la, despedindo de todos nós. Que forte. Muito forte. E uma coisa que, assim, me marcou e que eu vejo nessa trajetória que nós passamos era o servir com amor. Porque por mais que seja cansativo, né? A maratona de hospitais, de consultas e sempre ouvindo o diagnóstico contrário, né? Porque o tempo todo a gente ouvia ali que era terminal, né? O tempo todo eu ouvia que estava tudo tomado já. Porque, infelizmente, depois de dois anos voltou, né? O câncer voltou como metástase. A gente via, assim, o cuidado do Senhor. O amor do Senhor com ela, no sentido de nos confortar, de confortá-la. E também de nunca deixar essa alegria dela ir embora. Pelo contrário, ela nos constrangia com alegria. E também a oportunidade de ver outros no hospital, né? A gente conhecia outras pessoas e via na dor dos outros. A gente também começava a agradecer ao Senhor. Porque em tudo a gente vê que Deus é maravilhoso. Deste amor, um amor que é falado tanto, mas como eu disse agora, tem que viver na prática. E você já estava falando conosco a respeito do processo na sua vida, no cuidado de Deus com você, com a sua família, com a vida da sua irmã, né? Que foi muito usada também para direcionar também muitas áreas, no contexto também da sua casa, da sua família também, né? Sim. E eu gostaria que você desse continuidade. Tá bom. Então, realmente, quatro anos nesse processo específico, nossa, são muitos ensinamentos mesmo. Olha, desde o dormir no hospital, quando você dorme ali numa cadeira, que não é confortável, por amor. Quando você é acordado várias vezes com uma tossezinha, com um chamar, sabe? E você levanta ali de bom grado, de bom ânimo, porque você quer servir, você quer ver o outro bem. Eu acho que não tem, sabe, como falar de amor sem demonstrar. Isso. Sabe? Sem a prática mesmo. E às vezes são coisas muito simples. Por exemplo, como ela já estava no tratamento do câncer, para ela era muito difícil comer. E eu lembro que muitas vezes no hospital, a gente queria tanto que ela comesse, porque a gente entende que aquele nutriente faria bem para ela. Os médicos pediam que ela se esforçasse para comer, mas era muito difícil para ela comer. Não havia fome, muito enjoo, só quem já viveu uma situação ou já esteve perto de alguém para saber. Então, eu lembro que eu picava, bem pequenininha, a carninha no arroz e falava com ela, só uma colher, só uma colherzinha. Tudo isso, eu via, o tempo todo eu via o Senhor me ensinando. Amém. A paciência, a longa luminidade, o dar banho, sabe, o trocar a fralda, ali na intimidade, ver na intimidade do outro com amor, com respeito, sabe, com respeito. Mesmo assim, o limpar o vômito, sabe, tudo isso é uma oportunidade de amar. Então, por mais duro que fosse, eu estava vendo o Senhor me dando a oportunidade de demonstrar amor. Amém. Não só eu, né, como eu volto a dizer, né, mas todos os meus irmãos, a minha mãe, né, e o que mais me doía era ver a minha mãe. Amém. Porque eu era irmã, apesar de tê-la como amiga, tinha hora que eu era meio mãe dela, tinha hora que eu xingava ela igual mãe. Você não pode ser assim, você tem que cuidar mais. Mas a minha mãe doía mais em mim, porque como eu tenho uma filha, eu pensava assim, nossa. Eu lembro de uma vez, pastora, que eu orando muito por ela nas madrugadas, buscando muito, em primeiro lugar a cura dela. Sim. E eu pedia, aliás, em primeiro lugar eu pedia para que o Senhor a selasse com a salvação. Porque quem conhece o coração é Deus. É. Mas como a palavra nos ensina que nós não podemos só crer no nosso coração, nós temos que confessar. Eu tinha essa preocupação, Senhor, ela está pronta? Se o Senhor realmente não for curá-la, porque eu sabia que tinha essa possibilidade. Sim. Do não de Deus. Não, não vou curar, eu vou levar. Ela está pronta? Por favor, Senhor, não a leve se ela não estiver pronta. Mas eu lembro um dia que eu estava assim, né, na fé, eu falei, Deus, seja feita a Tua vontade. Falei com a boca boa. Uhum. Ah, seja feita a Tua vontade. Sim. Eu tive um sonho que a minha filha falecia. Olha. Eu acordei desesperada. E o Senhor falou assim comigo, é fácil entregar o que não é seu. Nossa. Meu Deus, eu pedi tanto perdão ao Senhor, tanto perdão ao Senhor, que eu falei assim, ó Deus, tem misericórdia, eu não quero que ela vá, eu não quero que ela morra, mas eu não entendi que o sentimento da minha mãe é diferente do meu. Me perdoa, porque ali o Senhor estava me ensinando a ter misericórdia. É verdade. Porque uma coisa era eu estar passando, né, por ali com uma irmã, outra coisa era minha mãe perder uma filha. E ali também eu vi o Senhor preparando, me preparando não para perder a minha irmã, mas preparando para consolar uma mãe. Olha. Porque eu comecei a entender, depois de vários altos e baixos na doença dela, que o Senhor tinha um plano de levá-la. Olha só. Então eu comecei a me preparar para esse tempo. Entendi. Porque eu precisava também, apesar de eu ser a filha mais nova, eu entendi assim que eu ia precisar da força para os meus irmãos e para minha mãe principalmente. Porque a minha irmã, ela era solteira. Então ela era aquela que cuidava da minha mãe. Entendi. Ela era a companheira dela. Eu falava até que eu ia levar elas para fazer um curso de casados, porque elas brigavam. E tinha aquelas coisas que pareciam maris e mulher. Eu falava assim, mama, essas duas, né, pelo amor de Deus. E se entendiam sempre. Se entendiam sempre. Eu brincava assim com elas, porque era... A minha irmã realmente cuidava de tudo dela. Remédio, fazer compra, tudo era minha irmã. Aí eu comecei a me preparar para estar nesse lugar. Olha. Não só de estar em luto, mas preparar para segurar a mãe, a mão de uma mãe em luto. Nossa, muito forte. É muito forte. E aí eu já comecei a ter outro sofrimento, né, que era o sofrimento que eu ia passar em ver a minha mãe sofrendo. E até hoje não é fácil. Diga-se de passagem. Então assim, eu aprendi muito com essa situação da minha irmã. E aprendi também que eu tinha irmãos, tenho irmãos maravilhosos. Maravilhosos, sabe? Muitas vezes, isso o Senhor nos ensina também. O Senhor permite circunstâncias na nossa família. Para quê? Para você exercer amor. Para você receber amor. Para você ver o quão é maravilhoso ter uma família. É. Honrar, né? Honrar. Honrar. Aqueles que estão próximos de você. Nós temos uma tendência a não valorizar o que temos. É isso mesmo. Temos uma tendência a fazer isso. Então, desde fazer uma escala para ficar no hospital. Desde o ver quem vai poder, quem não vai. Gente, ela piorou. Gente, está assim. Vamos fazer um relógio de oração. Família inteira fazendo isso. Então, o que é isso? Isso é o amor de Deus. Isso é o amor primeiro de Deus. Demonstrado na família. Então, pastora, o que eu via? Eu via assim, vivo hoje? Porque amanhã você não sabe. Vivo hoje? Porque amanhã... Então, todos os dias com a minha irmã, parecia ser o último. Como eu não sabia quando ia ser, todos os dias parecia ser o último. E com os meus irmãos, a gente começou a olhar uns para os outros de uma forma um pouco diferente. Com certeza. Porque hoje era minha irmã indo. E aí veio a pandemia. É. E a pandemia veio trazer o que para nós? Se não um sinal que você tem hoje. É. Ninguém sabe o dia de amanhã. É isso mesmo. Ninguém mesmo. Tem que imaginar que estaríamos passando por tudo isso. E eu vejo a pandemia, eu não sei vocês, mas como eu fiquei no hospital também na pandemia, porque eu também passei uma parte dela na pandemia, porque a minha irmã, ela faleceu, né? Ela veio a óbito em dezembro, 14 de dezembro do ano passado. Então, 2020, a pandemia ainda estava no auge. 2021, a esperança que a pandemia fosse embora, ela aumentou. Ela veio com toda a força. E a gente viu pessoas indo embora. Nós vimos o Senhor recolhendo. Então, a pandemia veio também para nos dizer assim, que volta para a sua casa, se volte para dentro da sua casa. Então, a doença da minha irmã já veio fazendo isso com a gente, nos voltando, nos trazendo uma unidade mais forte. Olha isso. Em vez de nos separar e falar assim, nossa, não tem jeito, não. Ela trazia uma unidade. Ela trouxe uma unidade. Ela trouxe uma misericórdia. Ela trouxe uma oportunidade de exercer amor. Na prática, né? Na prática. Porque o amor é prática. O amor, não tem como eu falar que eu te amo se eu não te demonstrar isso. Quando você precisar, ou mesmo quando você não precisar, você saber que eu estou ali com você para me alegrar com você, mas também chorar se precisar. Você já viu que tem pessoas na nossa vida que estão conosco só quando tem tristeza? Sim. Quando tem tristeza, às vezes as pessoas até têm misericórdia de você. Mas e quando tem alegria? E quando você prospera? E quando você conquista as coisas? Quem mais se alega com você? Não é só família? É verdade. Então, a família são as pessoas mais importantes da nossa vida. A família. E quando eu pude ver o processo na vida da minha irmã, aquilo tudo acontecendo com ela, e ela mais uma vez nos demonstrando sempre o bom humor, a alegria de viver, o que eu pude ver? Eu pude ver assim, gente, como que ela pode ver ainda? Alguém sempre pior. Ela consolava pessoas dentro do quarto. É mesmo. Super ali, sabe? Bem-humorada, sempre com uma palavra de ânimo para todo mundo. E aí eu falei com o Senhor, Deus, se o Senhor vai levar, então, se realmente esse é o propósito do Senhor, então prepara. Prepara a gente, prepara ela, sela ela com a palavra de salvação. Nos dê, me dê, se for eu mesma que seja, me dê a oportunidade de falar de Jesus mais profundamente, porque eu procurava falar de Jesus com as minhas atitudes e não com palavras. Eu procurei amá-la e demonstrar o amor de Deus com as minhas atitudes, a vida toda. Desde que eu me entendo por gente como cristã e ali entendendo a nossa fé, desde pequenininha a gente sempre aprendeu isso com a minha mãe. Demonstre amor. O amor de Deus é demonstrado. Então, né, mas mesmo assim eu tinha a preocupação, conhecendo a palavra de Deus, né, sempre ali nas escrituras eu pensava, meu Deus, será que ela está selada realmente para estar com o Senhor? Né, e a preocupação. Então, eu pude ter a oportunidade de estar falando com ela da palavra, de ler a Bíblia, de, né, eu tenho uma amiga muito preciosa, a pastora Marciele, que deu a ela uma Bíblia. Porque muitas vezes as pessoas têm fé, mas elas não têm o hábito de ler a palavra. A minha irmã tinha fé, ela tinha o temor de Deus, mas não tinha o hábito de ler, de aprofundar nas escrituras. Então, ela ganhou a Bíblia e de vez em quando eu falava, olha, vamos ler essa passagem aqui, vamos ler esse salmo aqui. Ela lia, ela ouvia, ela tinha aquele coração aberto, né? Mas, é, eu esperava no Senhor aquela oportunidade de falar assim, olha, no coração dela ela já crê, mas eu precisava do confessar com a boca. Então, eu esperava esse momento, né? Então, houveram alguns diagnósticos que a gente recebeu como fim. E aí, eu perguntava ao Senhor, o Senhor é agora? E o Senhor falava, não, ainda não. O tempo todo, o Espírito Santo ia nos conduzindo, sabe? Nos mostrando que ainda não era a hora. E no final, né, quando realmente a gente já tinha o diagnóstico final, que ela ia durar poucos dias, eu tive a oportunidade de orar com ela. E aquela mulher maravilhosa, né, que foi a minha irmã, ela pôde confessar também com a sua boca. Que Jesus Cristo era o Senhor da vida dela e que ela esperaria estar na eternidade com Ele. Ela confessou isso com a boca dela. Então, pastora, com a sua permissão, eu gostaria de falar com você agora, né? Que está nos ouvindo, que está assistindo esse programa. Você não está aqui à toa. Você não está ouvindo esse testemunho à toa. Em primeiro lugar, ame a sua família. Valorize quem está do seu lado. Hoje é o dia de amar. Hoje é o dia de você demonstrar amor. E a palavra do Senhor fala aqui, ó. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou, dentre os mortos serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, sabe de uma coisa? Sabe por que eu estou feliz hoje? Não é porque eu não tenho saudade da minha irmã. Não. É porque eu creio que ela está com o Senhor hoje na eternidade. Porque ela confessou com a sua boca. Ela cria no seu coração. Mas ela confessou com a sua boca. Então, hoje, eu não sei se você já fez isso. Se você crê com o seu coração, Aleluia! Isso é justiça na sua vida. Mas confesse com a sua boca hoje. Confesse hoje que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E olha, se você perdeu alguém, saiba de uma coisa que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. O Senhor tem recolhido pessoas para estar com Ele. Uma palavra que o Senhor falou comigo quando a minha irmã ia partir, Ele já tinha me avisado. É que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, eu estou triste pela minha irmã? Não. Eu estou feliz porque um dia eu vou encontrar com ela em nome de Jesus. Amém. Amém? Rita, muito obrigada. Por essa palavra. Por abrir o seu coração. Por compartilhar tantos ensinamentos para a nossa vida. Amém. Eu que agradeço. Amém. O programa de hoje está chegando ao fim. Muito obrigada pela companhia. Espero que você tenha sido abençoada e tenha sua vida transformada pela linda história de amor que nós vimos aqui. Para continuarmos em contato, nos siga nas nossas redes sociais e interaja conosco. Até o próximo Mulher Real. E aí